E me desconcertar Olhar pra trás e torar um castigo Eu luto e estou cruzindo E me desconcertar E me desconcertar Eu sou o meu pior inimigo Eu luto e estou cruzindo E me desconcertar E me desconcertar Olhar pra trás e torar um castigo Eu luto e estou cruzindo E me desconcertar E me desconcertar E me desconcertar